É interessante, toda vez que a Liege vem ao programa, ela traz informações importantes, principalmente aquele erro que vem desde o tempo dos nossos avós de, eu tive uma gripe, aí tomei um remédio X porque o médico me recomendou. Só que eu tenho um peso, a minha gripe estava de um jeito, aí tem um vizinho meu que tem outro peso, que tem outras coisas, tem outra característica, eu vou lá e dou, sugiro para ele o mesmo meu remédio. Esse tipo de coisa, gente, chega a ser um crime que se faz contra outra pessoa. E uma das coisas mais loucas que existe é você querer anestesiar algum malefício seu. A Liege tem vindo cada vez aqui, ela dá uma lição para todos nós, que quando acontece alguma coisa no seu organismo, procure a causa e não maquie isso. Essa maquiagem, esse esconder uma doença, pode fazer com que amanhã e depois você tenha um grande problema. Estamos na noite de hoje com a professora Liege, uma das coordenadoras do curso de farmácia, que também vem falar de uma nova determinação, ainda, do Conselho Nacional dos Farmacêuticos. Conselho Federal de Farmácia, que alguns remédios vão poder ser receitados, inclusive, pelo próprio farmacêutico. Quem é quem estuda as ações e reações do remédio dentro do organismo da pessoa. Então, um tema bastante interessante. E na segunda parte... De volta com o TVBE Entrevista, só com o Fazer um Sempre aqui, estamos com uma farmacêutica. Uma pessoa que vai falar de um assunto importante e nós gostaríamos que você passasse o seu currículo para o pessoal de casa e função na Univar. Oi, Liliege, boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos os ouvintes. Passar um currículo é um grande desafio logo de início. Não, o nosso negócio aqui é complicado mesmo. É, eu percebi, eu percebi, eu percebi. É apertar o entrevistado. Sim, acabei de perceber. Não, eu sou farmacêutica, sou formada em farmácia, tenho especialização na área de farmacologia e meu mestrado foi em ciências farmacêuticas. A minha principal atuação, tanto quanto profissional, quanto na docência, é na área clínica da farmácia, né? E aí também você pode perguntar, o que é essa área clínica? Todo mundo não é um farmacêutico clínico? E aí não, por quê? Na farmácia nós temos modelos de formação que envolvem a parte de tecnologia, que é o desenvolvimento do medicamento. Que a pessoa acaba sendo um cientista de remédios. Ótimo, perfeito. Isso. E ele entende de todo esse processo. E tem a área clínica que as pessoas que cuidam, que estão na área do cuidado e que trabalham junto com a equipe de saúde, que trabalham em farmácia, em hospital e na parte de análises clínicas também. Eu não trabalho em laboratório. A minha área, eu sou clínica na área de medicamento. Digamos que você está na linha de frente. Você está dentro do hospital, dentro do posto de saúde, é ali o resultado do remédio. É isso mesmo. Isso. E o meu trabalho é o quê? É prevenir que as pessoas tenham qualquer problema com medicamento e quando elas têm uma queixa, é avaliar se aquela queixa tem uma relação ou não com algum medicamento. Eu vou te fazer uma olhada. Até um tempo atrás, por exemplo, o Sandro estava jogando futebol, caiu, sentiu uma dor no braço, ia lá e tomava uma injeção zona forte, na farmácia e já ficava legal, coisa e tal, não passava dor. Eu estava com uma dor na pedra no rim, coisa da pá, ia lá dar uma injeção, aí proibiram. Não, disse, olha, você só pode em posto de saúde depois que o médico vê. Por quê? Por quê? Porque hoje nós trabalhamos com segurança. Todo profissional de saúde, ele tem uma missão e ele tem uma função, que é o quê? Evitar e reduzir mortalidade. O que que se observou? Que esse ato de tomar a injeção sem passar por uma avaliação clínica e principalmente nesse caso por um médico, estava deixando as pessoas mais doentes. Então, vou te dar esse exemplo que você tomou a injeção. O que que eles faziam? Uma injeção de anti-inflamatório aí, um diplofenaco, ou se não um corticoide. Mas aí o que acontecia? E o Sandro, como ele tem uma vida bem tranquila, super calma, ele não, ele tinha por um acaso uma gastrite. E por causa da injeção que ele tomou pro joelho, ele começa a ter uma hemorragia nessa gastrite. O que que acontece agora, Sandro? Você tem mais um problema. Então, nós estamos vivendo um momento no país em que se posiciona, a profissão farmacêutica se posiciona também na área do quê? Do cuidado. E aí você pode falar, mas por que isso? As pessoas confundem duas coisas, Sandro. Concorda comigo? O farmácia, farmácia. Estabelecimento, lá a farmácia onde comercializa medicamento. E o serviço farmacêutico, o farmacêutico. O farmacêutico, ele é um profissional de saúde que atua em farmácias. Privada, pública, hospital, como você falou. Sim. Então, quando esse assunto que a gente vem falar, esse cuidado de abordar a pessoa, saber o que ela está levando, se não põe a saúde em risco? Não, eu digo assim, o cara tem problemas de coluna. Mas dorme num colchão horroroso, está bem acima do peso. Aí, de tempos em tempos, ele vai lá e, pá, eu tomo uma injeçãozinha, eu tomo um comprimidinho para a dor, parará, parará. Ele está acentuando? Esse problema de coluna dele, vai chegar um momento que não vai caminhar mais? Isso. É isso? Isso. E a dor, né? Eu gosto que você fala isso, porque só para você ver, os medicamentos para a dor, são os medicamentos mais vendidos por automedicação. Que é quando a pessoa decide lá e fala, eu quero isso. Porque dor, ninguém aguenta sentir dor. Só que dor é um sinal. Aí, você falou certo, ele vai tomar um remédio para a dor, mas ele continua naquele colchão, né? Ele continua naquele colchão. Não, continua no colchão e continua com um peso grande. E, gente, você tem percebido todo o profissional que nós trazemos aqui da área de saúde, ele diz, olha, controle o seu peso. Não é vaidade, não é você, daqui a pouco, começar a forçar o coração, forçar outras coisas. E o que a gente está vendo é o seguinte, gente, essa máscara que se faz por cima de alguma coisa que esteja te incomodando, é a pior coisa, aliás. Você tem que ir no problema. O que é o problema? Isso, e eu concordo muito com você. Só que também, você há de conviver comigo que sentir uma dor é ruim. Tá, mas procura, não que passou a dor, que você vai... Não, passou a dor, também comprimidinho, passou. Aí, tu vai deixando, uma hora vai estourar. Eu concordo plenamente. E isso requer duas coisas que a gente tem que lembrar. Tempo para cuidar e disponibilidade para resolver, não é verdade? Se tu não tiver tempo para a tua saúde, vai ter tempo para o quê? Ah, eu queria... Que bom, né? Que bom esse programa assim, dessa forma. E que a gente está falando nesse olhar do cuidado. Sim. E eu acho que esse é o ponto importante. Por quê? Se não, parece que fala assim, aliás, você é contra medicamento? Não, eu não sou contra. Pelo contrário, o medicamento melhorou muito a saúde da população. A gente está vivendo mais, está vivendo melhor. O medicamento tem uma importância enorme. Antes, tratava uma criança, Sandro, com antibiótico, a criança tinha risco de ficar surda. Não, isso melhorou. Hoje, eu não tenho mais esse medicamento que dá esse risco da surdez, é menor o risco. Porém, medicamento, ele foi feito para ser usado quando? Quando ele é necessário. Por que o medicamento estoura o fígado? O fígado? Ah. Porque o fígado é nosso filtro, não é verdade? E ele tem uma função no medicamento, duas funções, ou ele transforma numa substância para ser eliminada, porque o medicamento, ele entra, entra no sangue, ele tem que sair. Ele sai. E ele transforma para ser eliminado. Outra coisa, tem medicamento que vai no fígado e que ele, aquela célula do fígado fala assim, ó, isso daqui é estranho. E ela morre. E ela começa a morrer. E é o que a gente chama de hepatotóxico. Igual no rim. O medicamento, quando ele entra no sangue, ele faz um caminho que ele tem afinidade por células, nessa trajetória. Eu tenho um irmão, deve estar me assistindo, né, Fábio? Ele não toma remédio. Ele não toma, ele disse, Sandro, eu não gosto de tomar remédio. Porque eu acho que vai tirando a resistência, vai tirando anticorpos da gente. Ele não toma. Ele está com dor de cabeça, não, vou tomar água, vou respirar um ar e não vou tomar. E eu vejo ele muito saudável. Ok. É, a gente não pode nem no oito, nem no oitento. Eu sempre falo isso. Sim. Né? Na verdade, ele tem cuidado. E dizia um filósofo, que era, foi uma frase muito sábia desse filósofo, que entre a diferença entre o medicamento e o veneno, é a dose. Ah, eu lembro. Lembra disso? Então, medicamento, ele é algo pra ser o quê? Ele é uma estratégia terapêutica, igual a fisioterapia que você fez pro seu joelho. Mas ele precisa ter acompanhamento profissional. Por quê? A gente tem que pensar que o medicamento, ele é importante, mas ele pode agravar. Mas ele pode salvar uma vida. Hoje, se eu pegar uma criança com uma infecção respiratória menor de cinco anos, ela tem muito risco de morrer. Muito risco. É o maior risco. E como nós estamos ao vivo, e eu vou dar uma informação que eu gosto de dar, e tem um antibiótico que é pra dar três vezes por dia. O que que acontece? Às vezes a mãe atrasa um pouquinho, esquece um pouquinho, não prepara aquele pó direito. Esse medicamento, se você atrasar 15, 20 minutos, ele perde o efeito. Aí o tratamento começa a partir do veneno. Lógico, daí não faz efeito. Quando a gente vem falar de prescrição farmacêutica, a pessoa que compra o medicamento na farmácia, ela tem que sair da farmácia com duas coisas. Com o medicamento na mão, mas com o plano de como vai usar aquele medicamento. Com o alarme, pega todo o celular. Tem alarme hoje, bonitão. Todo o celular. Aí você pega e põe ali. Ó, tal hora, vai tocar o alarme e eu tomo. Aí já prepara pra outra hora. Porque, pelo que você tá dizendo aqui, a sequência de horas não é brincadeira. É uma coisa extremamente importante. Muito séria. Aí você quer ver uma outra situação? Eu estou com problema de tireoide lá. E é um medicamento pra tomar em jejum. Se eu te falar, vem cá. Esse medicamento você precisa tomar em jejum. Que hora que você vai tomar? Se eu te falar pra tomar em jejum. Jejum é a primeira hora da manhã, né? Ótimo. E cara que você vai... Você tomou às oito da manhã. E que hora você vai tomar café? Oito e meia, nove horas. Show. Até foi certo. Jejum. Quando uma pessoa toma um medicamento em jejum, é meia hora antes da comida ou duas horas após a comida. E às vezes a pessoa deixa de tomar porque acorda rápido e esquece. Mas ela pode tomar seu café e tomar duas horas após? Duas horas após. Mas isso... Eu só estou te dando exemplos de como nós queremos cuidar das pessoas. Sim. Porque agora nós temos profissionais pra isso. Tá, mas aí o cara estava com um probleminha, tomou um comprimento, tomou dois, aí meteu uma cerveja em cima. E o álcool acaba completamente com um efeito? Como é que funciona? Importante você falar, tá? O álcool tem interação, a gente fala isso. O álcool ele interage com alguns medicamentos. No medicamento de dor, o que que o álcool faz? Ele agrava um problema de fígado. Entendeu? Se você tomar paracetamol com álcool, é o pior veneno. É o pior veneno. Ele agrava um problema de fígado. O cara saiu na sexta-feira à noite, aí no sábado ele toma o paracetamol de manhã, aí meio-dia vai lá e pum, toma uma canha em cima. E aí? Arrebenta. Ele agrava, mas ele já vai ter menos álcool. O que que vai acontecer? Ele vai lá, saiu, ele detonou o seu fígado e o seu estômago. Aí ele toma o medicamento em cima. Um paracetamol pode agravar um pouco. Não tanto se ele tomar ao mesmo tempo, ok? Mas se ele tomar depois, vou mudar o medicamento, pode ser uma aspirina. Aí ele acaba com o estômago dele. Tá, e eu tomei, tenho que tomar uma medicação e tomo coca. Com coca. Então. E? Também não, porque eu tenho o quê? Porque cafeína e outra coisa, medicamento é química, gente. E é isso que um farmacêutico entende, ele entende a química do corpo. Nós somos... Não pode. Não pode, porque eu tô mudando o que a gente chama de pH do estômago. E o medicamento, ele é todo feito através de ensaios. E eu mudo as condições. Vamos ali, a gente falou, vamos no alvo, vamos no alvo. Medicamento é só pra tomar com água. Você vai, não, para aí, para aí, você vai me responder depois do apoio cultural e primeiro vamos dar um recado do irmão Os Rocha. Tô encantado com a entrevista da Liege aqui, porque tem muitos mitos. E eu sei de gente que toma com coca, que toma com fanta, que toma com leite. Eu vou perguntar pra ela, porque eu sempre, desde pequenininho, eu aprendi que era com água. Agora deixa eu ver com ela aqui, que é a cobrona, aliás, a chefona lá da farmácia, sabe tudo. Vamos lá. De volta com o TVB, a entrevista, ela tá me apavorando. Ih, rapaz. Já detonou com o engove. O que que é o engove? Mestre? Mestrado, eu te chamo de... Não, você tá fazendo doutorado, né? Não, eu vou fazer doutorado. Vai fazer doutorado. Então, você é uma mestre em farmácia. Em farmácia. O que que é o engove, Eliton? O que que é o engove aqui? Vamos ver aqui. Bom, então assim, não é. São esses medicamentos, na verdade, que eles chamam que tem hepatoterapia. Mas não é que ele é um hepatoprotetor. Ele tem uma enzima só que dissolve a gordura de forma mais rápida. E ele tem medicamento que... Como assim gordura? O álcool vira gordura? Não, mas o que que acontece? Ele produz uma... Depois dele degradado, ele não evita o quê? A ressaca. Por isso que o engove fala que evita a ressaca. Por quê? Porque ele tá trabalhando com o álcool depois que ele passou pelo teu fígado. Ele não vai proteger teu fígado. Tá? E ele faz você sentir menos sintomas ruins. Um engove antes, outro depois. E aí? Lógico. Por quê? Porque assim você não sente o sintoma do dano que o álcool fez. Você quer ver um... Não protege... Não, vai. Não protege. Calma, calma. Vamos lá. Não protege nada. Não. É a mesma coisa que tu... É simplesmente ele mascara a dor. Isso. Muito bem. É isso aí. E detona tudo. Isso. É isso mesmo. Eu nunca tomei engove. Vamos lá. Vamos responder. Ah, remédio com leite. Com leite. Não. A gente não deve tomar medicamento com nenhum... Leite não pode. Por quê? Porque o leite vai fazer o medicamento chegar com menos quantidade no sangue e diminuir muitas vezes o efeito. Essa história que leite previne uma dor de estômago quando toma um medicamento, isso é mito. Não é verdade. Porque o leite inclusive agrava a dor de estômago. É só aquela sensação do momento. Até porque às vezes a pessoa toma ele frio. Mas nunca se deve tomar leite com medicamento. Leite tem cálcio e tem uma grande quantidade às vezes do que a gente chama de gordura, de lipídio. Por isso, mas se for um leite integral. Se toma medicamento com água. Com água. Água. Gelada ou natural? Tanto faz. Também pode escolher um chá às vezes, que eu falo que é um chá inédito, por exemplo, um chá de camomila. Se não gosta do sabor da água. Toma um chazinho. Pode tomar. Mas tem uma forma muito gostosa de tomar água para quem não gosta do sabor da água. Vou dar uma dica. Corta uma rodela de maçã, uma rodela de limão. De limão não, de maçã. De maçã. Que vai tirar e quebrar um pouco aquele gosto da água. Fica uma água saborizada. Roberto do Bambuzal. Sua esposa estava esperando a cirurgia há três anos. Agora ligaram marcando. Porém, a ressonância é de três anos atrás. Questionei se iriam fazer novos exames. E a pessoa que ligou disse que não. É uma cirurgia de joelho. Onde fica a segurança? Ela não é médica. Ela é farmacêutica. Tem como... É, mas a segurança aqui, a gente não está falando o quê? É a segurança da própria cirurgia. É outro aspecto nesse, né? Olha, Roberto, se você quiser pedir, ligar para cá, 32499100, pedir uma matéria sobre isso, agora eu acho que não é num órgão. Na verdade, é no joelho. Não sei. E uma coisa só importante, Roberto. Os exames, gente, ele é importante. A gente não pode dizer que o exame não é importante, mas muito importante é uma boa anamnese do médico. É o quê? O médico ouvir a queixa, em que ele faz questionamentos, e que ele examina, que ele apalpa, que ele escuta. Isso tem um valor na ciência comprovado? Um exemplo muito simples, sinusite. Todo mundo faz raio-x. Vamos lá. E aí? O que eu quero dizer é que não é o exame que vai garantir o sucesso na cirurgia. Para ele não ficar tão nervoso. Falando em sinusite aqui, já me trancou a respiração. Eu acho que, gente, uma das piores coisas que tem é a tal da sinusite mesmo. Marlene, a causa de uma incontinência urinária pode ser uma falta de hormônio para quem nunca tomou? É, vem outra pergunta que... Para médico. Isso. Eu sou farmacêutica. Eu sou farmacêutica. Ela está falando aqui de remédios para solucionar os problemas, tanto de dor como também de recuperação. Vamos lá. Agora, a pergunta pode ser, a causa da incontinência urinária pode ser algum medicamento que eu estou usando? Pode ser, temos que analisar. Pronto. Prescrição farmacêutica. O que é isso? O que é essa polêmica? Eu já vi em vários meios de comunicação por esse Brasil afora. Então, a prescrição farmacêutica é que regulamenta que o farmacêutico clínico, esse que tem essa especialidade, que atua nessa área, ele vai poder o quê? Registrar o que ele está fazendo. Então, hoje, todos os profissionais de saúde, quando eles atendem uma pessoa, eles avaliam, fazem um plano e registra, tanto no prontuário, quando escreve aquela orientação. Na farmácia isso não acontece. Então, o conselho está fazendo, ele está atuando para dois lados, tá? Na garantia de direito das pessoas de terem alguém se responsabilizando, assim como ele também está chamando o farmacêutico para que ele se responsabilize e mostre o fazer dele. Essa é a importância da prescrição farmacêutica. A prescrição farmacêutica, ela não prescreve somente medicamentos. Quando o farmacêutico julgar uma situação, um sintoma, que ele acha necessário tomar medicamento, ele poderá somente escolher os medicamentos que são chamados isentos de prescrição. Que é medicamento sem tarja vermelha. Mas isso já não acontece hoje, né? Não nessa abordagem, porque hoje você pode ser atendido. A lei não está mudando isso, tá ok? Hoje você entra numa farmácia e as pessoas, você pede, me dá algo para dor de cabeça? A pessoa pode te perguntar, você tem preferência? Você tem alergia? Como está essa dor? O que está acontecendo? No momento que eu te pergunto, você tem preferência? É como se você chegasse para mim e perguntasse, Leandro, pode ver uma camisa azul para mim? Você tem preferência? Prefiro azul do que vermelha. Você entendeu? Sim. Agora, se uma pessoa chega na farmácia e ela passa por uma anamnese para saber, aquela dor de cabeça, é uma tensão, é algo simples que pode até passar com repouso, mas no caso, na hora ele precisa que passe mais rápido, ele vai avaliar a gravidade. E aí ele vai definir como vai cuidar e como que vai tratar dessa pessoa. E se for grave, ele também vai prescrever o quê? Encaminhamento médico. Ele precisa aprender a registrar. Então, o conselho, ele regulamenta essa lei, tá? É que o farmacêutico registre o cuidado que ele faz. Leash, obrigado. O que muda para a população com essa nova resolução? Por exemplo, eu vou chegar no balcão da farmácia e tem como conversar com o farmacêutico, ele vai me dar receita ou não? Sim, ele vai poder. Ele pode prescrever esse medicamento isenso de prescrição, tá? Isso, nós estamos numa trajetória, no início dessa resolução. Então, por enquanto, as pessoas não vão ver grandes mudanças de repente. Não vai estar proibido. Mas essa resolução traz para a população o quê? Quando for solicitar o medicamento sem receita, peça para ser avaliado por um farmacêutico. Deixa eu pegar a última pergunta aqui. Mas a minha vontade, Leash, era te trazer toda semana aqui, cara. Porque são... Eu estou com dois doutores aqui, defensor. São informações que pouquíssima parte da população sabe, gente. São coisas assim... Por exemplo, eu tenho certeza que tem muita mané em casa aí que toma engove achando que não, estou tomando engove, estou protegido. Não está protegido. Você está mascarando aquilo que ele está fazendo no teu organismo. O álcool faz o mesmo efeito. Outra coisa, você está tomando remédios achando que você está se curando. Não, tem alguns remédios que só combatem a dor. Você segue tendo os seus problemas. Então, gente, trazer uma farmacêutica, trazer uma pessoa com mestrado em farmácia, como a Leash, realmente traz uma informação de qualidade para você de casa. Um minuto para as suas considerações finais. E daqui a pouco vamos estar falando de defensoria pública de Itajaí. Um minuto. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. É um grande prazer vir aqui debater os temas contigo. A gente começa esse debate até antes do programa, né? Eu gosto, gosto da sua provocação. E assim, nós estamos à disposição lá, na farmácia escola, na universidade, para esclarecer e para contribuir com isso. E vamos deixar um recado aqui para quem está nos assistindo, né? Procure quando for comprar um medicamento sem prescrição, quando tiver dúvida na utilização de um medicamento. Procure esse profissional de saúde. Ele não tem secretária. Você pode entrar numa farmácia que você vai encontrar esse profissional lá. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado, Aliege. É ela que encanta cada vez que vem aqui, gente.